Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um tutorial aqui do nosso canal. E a videoaula de hoje é aquilo que vocês me pedem, me pedem, principalmente naquele vídeo que eu fiz três shorts básicos para vocês, de como eu faço para colocar zíper nos meus shorts, nas minhas saias, e eu trouxe aqui, e olha só, amores, que coisa mais linda que ficou. Eu não uso um pé específico para zíper, nem para colocar zíper invisível, nem zíper normal, eu uso o pé normal na máquina, que eu faço a costura, e fica lindo, super certinho, e eu dei essas dicas com muito amor e carinho para vocês. E hoje vamos colocar o zíper nesse short, olha só, é um short que eu já ensinei o tutorial no YouTube, tô aqui com o meu zíper da mesma cor, é bem simples, eu não coloco usando o pé para colocar zíper. Eu vou pegar o meu zíper aqui, ó, esse dentinho aqui, vou posicionar aqui abaixo só um pouquinho, e vou colocar um alfinete, posiciono um alfinete aqui, e no final também, nessa parte aqui, eu vou posicionar outro alfinete aqui, que a gente vai costurar. E vamos para a máquina, que eu costuro uma parte para depois costurar a outra. Já estou aqui na máquina, com o pezinho normal, eu vou posicionar aqui, olha, bem rente, desço aqui, vou tirar o alfinete, e vou começar a costurar. Vou suspender o pé aqui, puxar o zíper para lá, ó, fechando, e vou trazer um pouco mais para cá. Dou o retrocesso. E olha só Como fica bem colocadinho O nosso zíper Tá vendo, amores? E agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado Olha só, sempre com o zíper fechado Pra ter certeza que vai ficar tudo certinho E olha só, amores Eu alfinetei o meu zíper do outro lado Vou colocar ele pro lado direito Para ter certeza que tá tudo certinho Aí depois é só costurar Vamos lá costurar essa parte aqui Também bem rentezinho E agora eu vou fazer a mesma coisa Já costurei o zíper, amores E ficou desse jeito aqui Falta fazer esse acabamento aqui Deixa eu explicar também uma outra coisa Tem pessoas que gostam de fazer Uma costura Encaixando essa parte aqui toda Passar uma costura aqui por cima Desse jeito aqui Rebatendo por cima Tipo um pês-ponto E esconde totalmente o zíper Mas eu não me importo Deixar o zíper aparecendo Então o que eu vou fazer no acabamento aqui Eu dobro a pontinha pra dentro E costuro só até aqui Costuro só aqui Nessa partezinha Olha só A pontinha fica escondida Aqui dentro E aqui fica bonito Dobra outra pontinha E passo uma costura aqui por cima Desse jeito aqui É só passar uma costura E fazer o pês-ponto aqui E esse é o resultado, amores Do meu zíper De como eu coloco o meu zíper Nas minhas roupas Eu sempre coloco desse jeito aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado E aí me conto o que vocês acharam Da videoaula de hoje Lembrando que Quanto mais você praticar Colocar o zíper Melhor você vai colocar ele Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo no coração de vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Música 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 Música